No final da festa eu ainda vou estar inteiraça. Fala aí, meu nome é Gabriela e esse é o meu primeiro drink. Meu nome é Gabriela e esse é o meu primeiro drink. Ninguém acreditou nisso, ninguém acreditou nisso. Vocês vão ver isso mesmo. Isso é o que a gente vai ver. A nossa terapia era numa mesa de bar. E talvez fôssemos com o mule do Afonso, ou as quintas da cachaça que dessem um empurrãozinho para falar tanto sobre tudo. Vamos começar falando um pouco dos personagens dessa história. A minha direita, vestida de noiva. Noiva! 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 Gabi! A minha esquerda, vestida de noiva, honrado. Fica! Noiva! 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 Ele sempre focou muito a ideia, né? Pô, da equina da cachaça também, porque os dois bevem bem. O que você quer dizer sobre essa festa agora que a gente acabou? Eu acho que ninguém vai embora. Ninguém vai embora. A Gabriela vai levar uns 5 dias pra voltar. Espumete nos que serve um pouquinho. Porra! Gabi! Gabi no rado! Tem mais! Eu arrebento a alça do vestido da noiva. Mas ela é guerreira e eu também! A naturalidade da nossa paixão me justificou tudo o que eu já tinha vivido. Era como se eu aceitasse que todas as decisões que eu tomei na vida tivessem me levado pro lugar certo. E por uma sorte, ou destino, no meio de tanta gente nos encontramos. Foi tudo tão natural como um mais um são dois. Um encaixe perfeito. Só podia ser você, só tinha de ser com você. O tempo não é o nosso maior ativo. É o nosso único. É a única coisa, genuinamente, só nossa. E é por isso que eu quero explorar contigo todos os ineditismos que a vida tem pra nos oferecer. É muito emoção, rapaz! Se não foi sorte, só pode ter sido o destino. Não fui eu. Qual é o teu nome? Júlio. O Júlio é foda. O Júlio é foda.